Olá, tudo bem? Eu me chamo Tully de Mello do curso AulasDeContrabaixo.com Então nesse vídeo eu vou passar pra você uma frase que você pode estar utilizando na sua música, tá? Quando você estiver tocando, beleza? Eu vou fazer aqui uma progressão de exemplo. A seguinte progressão vai ser Dó, Ré Minó, Fá e o Sol, ok? Então imagine um compasso 4x4, mais ou menos nesse beat aqui, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então cada compasso a gente vai tocar um acorde, então vai ficar... E você vai tocar em coxias, tá bom? 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, Fá, 2, 3, 4, Sol, beleza? 3, 4, Dó, 2, 3, 4, Ré Minó, 2, 3, 4, Fá, Fá, né? E o Sol inclui na frase, fica assim, ó, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, de novo. Beleza? Só um exemplo aí pra gente. Então, Dó, Ré Minó, Fá e Sol. Ok. Então você viu que do Dó para o Ré Minó, eu fiz uma frase, certo? Do Ré Minó para o Fá, eu fiz outra frase. Do Fá, na metade do compasso, eu toquei aqui a quinta e toquei o Fá, ok? E no final do compasso do Quá, do Fá, eu toquei a terça e depois fui para o próximo compasso, sendo o Sol, né? Tocando o Sol. Ok, show de bola. Túlio, como é que é essa frase? Passa pra mim, passa pra mim. Eu quero tocar na igreja, a progressão tiver. Vamos supor, se tiver no Dó e for pro Ré Minó, posso incluir essa frase aí. Vai ficar show, né? Se você tiver em qualquer acorde que seja o primeiro do tom da música, vamos supor que o tom seja Sol, beleza? E você vai pro Lá Minó, você pode encaixar essa frase, né? Você só vai ver aí com relação ao beat, com relação ao andamento da música. Mas você pode analisar isso aí, beleza? E você pode comentar aqui alguma progressão que você queria, que a gente trouxesse aqui um vídeo e tal, pra colocar uma frase. Túlio, como é que ficaria uma frase nessa determinada progressão aqui, sendo um determinado estilo. Aí você coloca, é um pop, é um rock, enfim, tá bom? Aí a gente vem aqui pra fazer outro vídeo, certo? Então, vamos lá? Então, o que é que eu pensei aqui? Do Dó para o Ré, para o Ré Minó, do Dó para o Ré Minó, eu fiz a penta, penta de Dó. Ó, você vai contar dois. Um, dois, e faz a frase. Um, dois. Um, cai no tempo um, no Ré. Então, você vai fazer um leve slide aqui, ó, do Ré sustenido para o Mi. Aproximando para a terça do Dó, tá certo? Então, você vai começar a penta de Dó da terça, tá certo? Da terceira nota aí da nossa escalinha de Dó, tá bom? Da nossa escalinha, a penta de Dó, ok? Qual é a penta de Dó? Dó, Ré, Mi, Sol e Lá. Então, aproximei para o Mi, ó. Mi, toquei Sol e fiz a escala, toquei o Lá. E depois, fiz ela voltando. Então, ficou. Agora, voltei. Vai até o Dó e termina e conclui no Ré. Então, um, dois. Né? Então, fica Mi, Sol, Lá. Sol, Mi, Ré, Dó, Ré. Mi, Sol, Lá. Sol, Mi, Ré, Dó, Ré. Um, dois. Dois. Beleza? Ó, na coxinha aqui na mão direita. Tá, 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 né? Um, dois, ó. Tá, 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 tá. Show, massa! Aí você repete o vídeo aí e pega essa frase aqui que vai ficar show de bola, tá bom? E aqui do Ré menor para o Fá, eu fiz após o terceiro tempo. Um, dois, três. Ok? Então, eu peguei aqui da sétima do Ré, tá? Dentro da nossa escala de Dó, tá bom? Ó. Dó, Dó, Si, Lá, Sol e o Fá. Ok? Então, um, dois, três. Certo? Então, bem fácil, né? É só uma escala, uma metade da escala, né? Somente, tá certo? Pegando a partir aí do, da sétima de Ré. Tá certo? Nesse momento aqui, pensando no Dórico, né? Pensando no Dórico aqui, ó. O Ré, né? O Dórico, né? Então, eu peguei a partir da sétima. Descendente. E foi só até a terça de Ré. Nesse momento, já chegando aí o nosso Fá. Beleza? Ok. E no meu do compasso? Pé, né? Um, dois. Um, dois, certo? Um, dois, três, quatro. No Fá. Ok? É o mesmo compasso. Toquei a quinta. Um, dois. Toquei na cocheia, né? Foi pro tempo três e quatro no Fá. Oitava abaixo. E depois, né? Aqui, ó. Um, dois. Um, né? Três, quatro. Um, dois. Três, quatro. Aí, eu toquei aqui, ó. Depois do quatro. A terça do Fá e o Sol. Certo? Na mesma forma. Três, quatro. Um, dois. Três, quatro. Pra incrementar como está retornando. Imagina que seja o momento crescente da música. Você pode tocar aí o oitavo acima pra dar aquele... Aquela pressão. Um, dois. Tá? Beleza? Então, vamos fazer todinho aqui, ó. Um, sem. Frase. Tá? Sem frase. Fá. Ok? E o Sol. Bora com a frase. Como é que fica? Ok? Fazer duas vezes, ó. Próximo. Duas vezes a sequência. Tá? Incluindo frase e tudo mais, ó. Ó. Aí. De novo. Ó. Olha aí. Eu acabei fazendo aqui, né? Algo... Perdi o tempo, né? De novo, ó. Fá. Fá. Vamos lá. Dó. De... Vá. E... Vim. Bom. Acredito que tenha ficado super, hiper, mega, claro. Pra todos vocês. Então, essa é uma proposta que eu trouxe aqui Pra quê? Pra te ajudar Você no grupo de louvor Você com a sua banda Especificamente pra galera que curte muito Que acompanha aqui o canal Baixo aí no louvor Tem muito esse tipo de progressão Ao invés do ré menor Vai logo pro fá Ou um sol Vai pro fá ou lá menor Mas é nessa linha Você pode estar incluindo as frases Com essas leituras rítmicas Que a gente fez aqui Você conta um, dois e faz uma frase pra chegar no tempo um Conta três e faz uma frase pra chegar no tempo um No próximo compasso No próximo acorde Beleza, gente? Obrigado a todos vocês por terem acompanhado o vídeo até aqui Muito obrigado mesmo Primeiro vídeo do ano, hein, gente? Vamos lá, vamos junto Vamos comentar, vamos compartilhar Vamos deixar aí o gostei massa, tá certo? Tem muitas e muitas novidades aí Nesse ano de 2018 Ó, gente, já se inscreve no canal Convida seu amigo pra estar se inscrevendo no canal E quando passar dos 10 mil inscritos Nós vamos fazer o sorteio De um tripé É esse tripé aqui, ó Dá até pra colocar aqui Eu fiz um vídeo explicando passo a passo Como é que ele funciona Tá? E você bota aí alguns vídeos Que é justamente pra você Poder Isso é uma opção, tá? Você pode utilizar pra Qualquer outros meios Tá certo? Essa aqui é uma opção pra você Tá utilizando aqui No seu Redstock E poder filmar aí De forma segura, né? Que não vá cair o celular E também não vá nem danificar Tá bom, gente? Muito obrigado a todos vocês Mais uma vez É nós Estamos juntos Grande abraço Grande abraço E se inscreva no curso, tá? Auladecontrabaixo.com Um curso que tem vários conteúdos Muitos vídeos Aportilha Grupo Vip No WhatsApp, tá bom? E todo o meu acompanhamento aí Todo o meu suporte aí Para o aluno Durante um ano Tá certo? É nós Estamos juntos Grande abraço Vamos juntos